Muitos amigos perguntando, Salles, no lançamento oficial de Nightgrows Global, você acha que vai ter muito bot? Cara, eu vou responder essa pergunta com muita facilidade, tá? Na minha opinião, 99% de certeza que sim, haverão muitos bots no lançamento. Eu baseio essa minha opinião no seguinte, eu tô jogando aqui na Coreia, apesar de eu estar num mapa aqui de masmorra que não tem bot nesse primeiro momento, durante o mapa tá cheio de bot, vários momentos eu passo, eu tô postando prints lá no X, no Twitter, tá um pulinho lá que você vai ver. Então sim, na minha opinião, haverá. E eu não tô aqui nesse vídeo pra discutir pra vocês todas as possíveis formas. Ah, por que que não coloca aquela partidinha de senha a cada 5, 10 minutos na tela? Nós já sabemos disso e há o E-Made também. O que acontece é que na minha opinião vai haver sim. Você pode facilmente confirmar essa teoria no site oficial do Nightgrows Coreano. Aqui foi publicado no dia 5 de janeiro, mais uma vez, várias, inúmeras vezes, toda semana, banimentos de jogadores, tá? Dessa vez aqui, essa semana, foram 426. Estilo UmeFo, que eles colocavam aqui, aparece o nome das contas, tudo direitinho. E aqui abaixo eles põem os motivos, né? Desse banimento. Vou mostrar pra vocês algumas das formas de banimento aqui na Coreia. Lembrando que pro global podem haver mudanças. Várias conexões são tentadas com mais de um cliente. Ou seja, aqui o Launcher só pode logar uma conta, não pode logar duas. E se você tentar duplicar o seu Launcher, que a gente sabe que é possível fazer isso, pode ser que você leve ban. Macro também é motivo de ban. Quando conectado a vários IPs no mesmo PC, tô utilizando uma hardware, uma máquina com várias contas logadas, isso também é proibido. Quando você tenta passar, transferir, doar entre personagens, também é motivo de ban. Da seguinte forma, um exemplo, você tem 5, 10 contas e você tenta passar todos os itens pra sua principal. Se identificado isso, pode ser que você leve ban aqui na Coreia. Lembrando que pro global eu vou atualizar vocês, tá? Então essas são as principais formas de banimento diário aqui. Lembrando que dentro do jogo, quando você clica num personagem, tem um simbolozinho do alerta, onde é possível individualmente você reportar ele pra poder dar um possível ban. Se isso vai funcionar ou não no global, não sei. Eu sei o seguinte, esperam que tenha bot, só que aí entra agora as dicas importantes. Também me perguntam assim, Salles, é pra eu upar solo ou é pra eu upar em PT? Olha, depois de muito upar aqui, testar e por aí vai, eu aconselho nos primeiros levels tentar upar pelo menos em dupla, sabe por quê? Pra você completar as quests mais rápidas. Quando você estiver sem quest e você quiser upar solo pra ganhar mais XP, beleza, é o que a maioria vai fazer. Mas no começo os mobs são duros, demoram pra matar. Então tem quests que pedem 100 e 200 mobs. Se você fizer aquela quest rápida, ganha bastante experiência. Pra fazer rápida, acho interessante você pensar em upar em duo. E uma das metas principais pra você dar tchau pro bot mais rápido é você pegar o level 30. Eu acho que o level 30 não é o principal. Na minha opinião é 35. Rush o máximo que puder até o 35. Mas 30 já vai dar uma certa distância. Porque quando você vier pra masmorra, você vai identificar na parte superior de direita que os primeiros levels requerem o level 30. Level 30 pra sua masmorra, level 30, level 30. Então antes disso, do level 30, na minha opinião, o jogo nem começou. Iniciou Night Crow, você é level 17, 18, 19. Não tem nem que, por exemplo, com todo respeito, perguntar assim, Tô indo bem? Será que... Não, cara. Vai e rush até o level 30 no modo história. Faz uma PTzinha com alguém se você tiver com dificuldade pra matar os mobs. Pra você poder... Ah, eu tenho equipamento muito fraquinho. Todo mundo que não gastar vai ter equipamento muito fraquinho no começo do jogo. Não tem pra onde correr. Por isso que aqui na playlist de Night Crow eu vou estar trazendo pra vocês todas as informações. Por exemplo, por que é interessante você pegar level 30 o mais rápido possível? Não os bots, né? Que eles vão demorar um pouco. Pode ter certeza disso também. É que quando você está na masmorra, será que se isso, se eles não mudarem, que você vai farmar alguns materiais pra poder fazer token. Já trouxe várias vezes pra vocês como que faz pra fazer token. E isso aqui vai depender, claro, do level em que você se encontra. Quanto maior for o seu level, adivinha só? Melhores serão suas recompensas. O Papyrus, utilizado pra você poder fazer equipamento. O Morion, utilizado pra diversas coisas. Quando você clica aqui, aparece desde fazer equipamento, armas, armaduras. Ou seja, vai ser importantíssimo o jogador ser um dos primeiros a ter acesso a esse tipo de material. Olha, outra masmorra aqui do level 30. Existem masmorras de condição. Já trouxe vídeo pra vocês. Aqui são só os 150 primeiros. Mais forte do server. Já aqui são os 300. Então quer dizer, duvido muito que o bot se encaixe nessa condição. Mas eles vão atrapalhar de certa forma, não tenha dúvida quanto a isso. Porque eles vão tentar colocar algo pra vender no marketing. Por que, Salles? Porque o marketing gira em torno de diamante. E diamante dentro do Night's Cruise Global, se não mudar nada, é o Token Crow. Então ele é o objeto de troca para o Token Crow. Então imagina só, eles vão tentar de tudo. Vão tentar farmar em tudo quanto é lugar. Não tem pra onde correr. O que tem pra onde correr é você upar mais rápido que eles, pra você estar numa condição onde você não tá disputando mob com eles. Eu sei que existem mapas de low level que são requisitos essenciais pra vocês completarem codex. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu nem vou falar, eu vou mostrar. Que é pra passar mal mesmo. Esse codex aqui é o famoso codex de bichinho, sabe? De bichinho. Tu vai matando os bichinhos pra você poder pegar os itens. Aquelas coisas básicas, carne, lã, pelo e tal. Sabe o que eu tô dizendo, né? Que inclusive pode ser tudo comprado dentro do marketing ou vendido. Por isso que os bots vão, mano, vão lotar, na minha opinião. Tomara que eu esteja errado. Vão lotar os mapas de low level. Porque todos esses ingredientes chuchulento, basiquinho, podem ser vendidos ou poderão ser vendidos dentro do marketplace por diamante. Então imagina só, vai tá, cara, vai tá o caos ali, os primeiros mapas, tá? Como eu falei, cara, tomara muito que eu esteja. Mas olha só, onde eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Eu vou até botar um aqui. E olha isso aqui, gente. Olha isso. Vocês estão vendo a velocidade que eu tô passando a barra de rolagem, né? Percebeu, né? Você tá entendendo que códex é o caceta do capeta aqui, mano, no Nightscrolls? Olha isso. Mano do céu, cara, eu tô falando. Acabou. Mano, se passar devagar, tu fica uns 10 minutos aqui, cara. Isso é só o de bichinho. Esse daqui é como se fosse das conquistas, né? Ah, você matou tantos mobs no PVE, tantas pessoas no PVP. Já esse daqui é o de equipamento. E aí que entra um outro detalhe também, que as pessoas que vão, as empresas que vão tá utilizando esse tipo de software ilegal pra criar bot vão tá fazendo, vão tentar fazer dinheiro aqui, né? Porque, por exemplo, existem equipamentos que você consegue colocar pra tudo, praticamente tudo, você consegue colocar pra vender ali no Marketplace. Mas existem alguns equipamentos que não podem, que só vão... Olha o de equipamento, olha isso. Olha o códex de equipamento, galera. Pega essa visão. Mano, aí olha só. Você pode também craftar alguns. A maioria você vai pegar, vai farmar, vai dropar. Principalmente esses básicos. Os básicos vão custar um dinheirinho, tá? Olha esse daqui, por exemplo. O item básico, mas como ele é mais 6, mais 7, mais 8, 470... Isso, isso, porque aqui na Coreia, muitos já não têm mais necessidade desse equipamento. No nosso servidor, quando lançar, meu Deus do céu, isso aqui vai tá muito mais caro, cara. Muito mais caro. Por quê? Porque os principais cash sequer compraram ainda. Olha isso, gente. Diz que não é desesperador o códex aqui no Nightgrove. É papo de tu tá jogando ali um ano inteiro e, mano, tu nem arranhou ainda. Bom, ó, esse daqui não pode craftar, tá vendo? Nem a mensagem, ele se mexe, tem não é craftável, tá? Aliás, é craftável sim. Era só mudar ali em cima. Então você pode dropar de masmorra, de mob, ou você pode craftar... Aí você craftando o item, você coloca no seu códex, ou você coloca ele pra vender, né? Ah, eu fiz aqui um item no códex, não tem nenhum pra vender. Então se eu colocar lá, eu sei que vai vender. Mas eu vou dizer outra coisa pra vocês aqui. É difícil demais craftar aqui. Quem dirá craftar item azul, cara? Deixa eu ver aqui um item verde aqui. Ó, esse aqui não, esse aqui é tranquilo. Tem, ó, esse aqui também é tranquilo. Esses materiais aqui são básicos. Mas esse material básico, que é o que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Olha onde ele farma, pessoal. Level 7, level 17. Eu não vou nem dizer o level 32, mas esses primeiros aqui, irmão, vão estar, assim... Porque demorou muito pra lançar aqui no Global. Tá demorando muito, na minha opinião. Se tivesse sido tudo ao mesmo tempo, o Global, junto com um deles lá, que não tem criptomoeda, não teria tempo hábil de algumas empresas testarem softwares específicos pra poder utilizar. Já sabe que vai ter, irmão. Então a cal é, up em PT, mete o pé dos primeiros mapas que vai estar um inferno. Logo, um exemplo que o jogo lance no dia 11 de março de 2024. Aí tu quer deixar pra jogar no dia 12, 13, 14. Não tem problema nenhum. Até porque você pode trabalhar, estudar, ter seus compromissos. Mas vai ser mais difícil. Porque quando você começar a andar pra chegar no jogo, provavelmente já vai estar cheio de conta ali. Aí é o que vai entrar em ação a WeMade, irmão. Ela fazer o papel dela que tem que ser feito. Porque eu não estou aceitando que tenha bot. Eu estou dizendo pra vocês que eu acho que vai ter com certeza. Porque tem aqui. Se tem aqui, provavelmente vai ter no global. Agora, eu não estou aceitando isso. A WeMade, ela precisa fazer um bom trabalho pra realmente banir esses capetas. Porque eles vão impactar negativamente na depreciação do token após o lançamento. Lembrando a vocês que depois eu vou fazer um vídeo exclusivo de Marketplace. E não vá achando que o teu item azul... Primeiro que nem todo mundo vai ter item azul logo no começo. Já começa por aí. Já vai pensando em craftar, tá? Já vai juntando material pra craftar. Porque depois que você fizer o seu item azul, você vai passar muito tempo com ele. Mas é muito tempo mesmo. Não queria nem me estender muito nesse vídeo. Mas foca nos bosses. Os principais bosses aí pra poder dropar ou tentar dropar. Ou ter a chance de dropar, se não tiver a guilda dominante no teu servidor, algum item. Porque fora isso, irmão. Se você vier no Marketplace pra tentar... Ah, olha o preço, cara. Dos itens aqui. Entendeu? Pega a visão. Aqui, na Coreia, uma faixa de... No 8 mil diamantes, é como se fosse uns 400 reais. Só pra você ter uma noção. E esses itens ainda tem um valor alto. Como é que pode esses itens ainda ter um valor alto, né, cara? É inacreditável. É pra você ver como esses itens são importantes ainda. Itens épicos são muito importantes. Então, se você começou a jogar Night Cruz Global e tem seu item azul, você tá muito bem. Você vai desenvolver sua conta. Vai passar do level 50. Vai upar e vai trarradar. Exatamente isso. Bem como planador. Planador é algo aqui muito difícil. Aqui na Coreia, eles dão em alguns eventos, mas quando você clica no menu superior, Craft, depois eu vou fazer um vídeo completamente à parte aqui pra vocês. Cara, lendário. Eu vou até antecipar. Tira esse sonho da sua cabeça. Isso aqui. Tira esse sonho da sua cabeça. Entendeu? Isso aqui pode te levar à ruína se você tentar obter um. A quantidade de gasto que vai ser necessário, mano, pra poder fazer esse. E por que que eu digo que vai ter gente tentando? Porque ele dá 60% de ESP a mais, né, irmão? Então, pra quem é tryhard, os épicos ali variam. 45%, 47%, 48%. Os raros já dão uma média de 32% ali de ESP. Mas esse épico aqui, coisa de doido. Esse épico não. Esse lendário aqui. Então, depois a gente entra nesses detalhes aqui mais à parte. A ideia é montar uma PTzinha só pra completar as quests. Não é pra upar com você pra sempre, não. Só pra completar. Tu meteu o pé do mapa logo, mano. Sai do mapa de low level. Vai pro mapa de high level. Entendeu? Estoura pote de ESP até o talo, mano. Pra você poder sumir dali daqueles mapas low level. Esses potinhos de ESP aqui, ó. Aqui na Coreia, eles dão muito potinho de ESP, tá? Então, eu não sei como é que vai ser no global também. Mas foca em você estourar ESP, mano. Alto low level é um que se dane. Estoura ESP, mete o pé, mano. Dá tchau pra aquele... Pra o maracanã lotado ali, irmão. Tu ó, tchau. Mete o pé. Pra você poder explorar mapas maiores, mapas com level mais alto. E você ter a liberdade de farmar. Quando você clica no mapa, você observa que existe um loot. Esse loot é variável. Não é certo que você vai dropar um papyrus, por exemplo. Material de fazer token. Não é certo. Pode cair. Mas conforme você for avançando os mapas, né? Você tá ali com outras condições, ó. A lágrima, né? Pra você também farmar isso aqui. Também é material que no nosso servidor vai ser token. E aqui, ó. Custa 183 de gold. Entendeu? Então, é isso. Vai ter, na minha opinião, se você acha que não, comente. Up, de preferência com alguém. Se você tiver ali numa condição completamente de free-to-play. Senão você vai ficar demorando muito tempo nos mobs. E aí pode ser atrapalhado pelos bots, caso tenha. Também tem o seguinte. Eu não vejo. Acho difícil. Por exemplo. O jogo lançou agora. Pá! Cinco da tarde. Eu não acredito que cinco da tarde, assim, que lançar tá cheio de bot, mano. Eu não acredito nisso. Também é foda se acontecer isso. Entendeu? Então, vai ter muito jogador mesmo. Um tapetezinho ali e ruxa. Entendeu? É a minha opinião. Tamo junto. Havendo novidades, eu com certeza vou trazer pra vocês aqui. Beijo. Tchau.